O prefeito Tião Bocalon recebeu na tarde desta quarta-feira o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, TRE, doutor Luiz Camolês, que veio convidá-lo para a inauguração da nova sede do TRE. O magistrado parabenizou o prefeito pelo êxito nas eleições e colocou à disposição da Prefeitura de Rio Branco o antigo prédio do TRE. Dá os parabéns para o prefeito, já que é a primeira visita, depois das eleições, onde ele conseguiu o êxito na Prefeitura da nossa capital. Outra coisa é convidá-lo para a inauguração da nossa nova sede do TRE e trazer os anseios também da comunidade em relação ao segmento da rua que passa ali à frente. E deixar à disposição dele também, se houver interesse, a sede onde hoje funciona o tribunal, que nós estamos saindo, para que seja ocupado pela administração com as tratativas junto ao proprietário. De acordo com o prefeito Tião Bocalon, o desembargador trouxe uma boa notícia, pois estão desocupando um prédio que futuramente poderá ser ocupado pelo município. Pelo que se viu, o prédio lá é um local perfeito para a gente ir para lá. Por que ele veio trazer isso? Porque em se tratando de eles deixando o prédio, porque eles vão para a sede própria deles, e entrando no prédio que eles estão hoje, um antepúblico, como é o caso da prefeitura, eles não precisam desmobilizar tudo o que tem ali dentro. Então, ficamos felizes porque eles que nos procuraram para dizer dessa situação. Então, eu tenho certeza absoluta que uma grande parceria que vamos firmar, e quem vai ganhar o povo, com isso tudo, muita economia. Música Música